Tira a darinha, a bola aberta aqui pra Michael, vem da fita, o tricolor aí, Marquinhos bateu a área pela esquerda, vai cruzar pra trás, pra Demilson, se girar bem, Douglas, vai bater, é gol, vai bater! É gol! Gol! É gol, o meu time é a alegria da cidade, é gol, graças que a vida vinte e três, e uma bela jogada do São Paulo, tudo aconteceu com o Michael, rolou pra área pela rodada de Edilson pra Douglas, entrou batendo no cantinho esquerdo, toda aberta no goleiro Fábio, Douglas, Douglas, e o Cruzeiro era tão favorito, tão favorito, e o São Paulo está ganhando, alguém falou isso? Cruzeiro São Paulo! Douglas, Cruzeiro zero! E agora, Fábio! O Maxcar! Pra toda a gente tricolor, pro Douglas, e pra mais ninguém, é que gol importante, Spínfalo! Importante e bem trabalhado, hein, Nilson? Não foi uma jogada encontrada, não, gol achado qualquer, não. Bela jogada no Michael, o Ademilson também... Bindeirão, o Santamade Santia de novo, alterizado, bateu no pé da barreira, sobrou pra velha, sobrou pra boca no goleiro, vai entrar, vai gol! Vem, goleiro! Vem, goleiro! Vem, goleiro! Que felicidade! Vem, goleiro! É aqui, Reinaldo, camisa 38, incrível, o canso bateu, a bola bateu na saca do Cruzeiro, sobrou para o Wellington, ele foi para o fundo, cruzou, Reinaldo, entrou junto com o zagueiro do Cruzeiro, se me pareceu que os dois tocando a cabeça na bola, Reinaldo, Reinaldo, é gol para quem está lá no ataque. Reinaldo, camisa 38, marca o segundo tricolor, para delírio do torcedor do São Paulo em todo o Brasil, numa grande vitória até agora no Mineirão, São Paulo 2, Cruzeiro 0, e agora, Fábio, para toda a gente tricolor, para o Reinaldo e para mais ninguém. Me conta, explica, espírculo! O canso bateu, a bola se enroscou na barreira, a zaga do Cruzeiro parou, o Wellington teve vontade... Madagascent do Cruzeiro parou! Madagascent do Cruzeiro parou! Obrigado.